Oi, eu sou a Maíra Medeiros, esse é o Nunca Te Pedi Nada, e hoje vou dublar comentários ou responder comentários dublando, ou as duas coisas juntos, você vai ver a seguir depois da vinheta. Olha, minha gente, se tem uma coisa que as pessoas me perguntam é... Maíra, você é dubladora? 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 Ô, Maíra, você é dubladora? Maíra, você é dubladora, cara! A resposta é... Não, eu não sou dubladora, mas quando eu era criança eu gostaria muito de ser dubladora, mas não fui. Mas tudo bem, né gente? Mas a internet tá aí pra quê? O meu canal no YouTube tá aí pra quê? Pra satisfazer meus sonhos infantis de adolescência, porque a maioria dos vídeos que eu tô percebendo aqui, eu só fico aí tentando realizar sonhos da adolescência. Comprei álbum da Copa de 1994, gente, é isso aí mesmo, né? A gente lida com as frustrações de maneiras diferentes, não é mesmo? Pois bem, hoje resolvi coletar alguns comentários do meu canal, assim, em geral, não é de um vídeo específico. E eu vou dublar esses comentários e vou respondê-los também fazendo uma dublagem. O que eu acredito ser uma dublagem? Se você é dublador profissional e acha que eu tô fazendo um papel de ridícula, pode deixar nos comentários também. Se você acha que tá legal, também deixa nos comentários, ok? Ok, lembrando que pra ser dublador, cara, você tem que ter DRT, é um negócio bem sério. Não é só fazer umas moizinhas diferentes no videozinho, não. Tem muito estudo, muito rolê e tal. Com todo o respeito e todo o meu amor aos dubladores brasileiros. E do mundo todo também, né? Então vamos começar. Você já foi dubladora? Sua voz é muito familiar. Maíra, você tem voz de dubladora. Arruma logo esse job. Ah, meu Deus, eu não acredito que vocês acham que a minha voz é de dubladora. De onde vocês tiraram essa ideia? Acho que talvez vocês estejam assistindo televisão demais. E aí você fica com a minha voz na sua cabeça e você fala Hum, eu já ouvi essa voz alguma vez na minha vida, mas não sabe de onde vem, não é mesmo? Na verdade, essa é apenas a minha voz. Mentira, não é. Essa é a minha voz, de verdade. Ficou bem Britney Spears, eu achei. Me lembrou a Britney Spears, ficou linda. Definitivamente a Britney Bíbera. Eu achei que tá parecendo a Britney Spears. Nunca ri tanto na minha vida. Cheguei a engasgar, caca, caca. É por isso que eu sou inscrito no canal dessas duas maravilhosas. Maíra, desculpa, mas seu cabelo ficou parecendo uma juba, caca, caca. Mas adorei o entretenimento, adoro vocês. Querido Wallace Brander, eu achei que você foi um pouco audacioso, falando que meu cabelo parecia uma juba. E não disse nada da Malena, a culpa foi da Malena. Naquele vídeo a Malena destruiu o meu cabelo. Não sobrou um fio que estava bonito para contar história. Ficou tudo cagadíssimo. Eu acho que você não deveria mais comentar esse tipo de coisa aqui. E lembre-se, por trás de uma juba tem um leão. Vou comer a sua cara e vou dar uma patada que você nunca mais vai se esquecer. Mulher feminista é valorizada e homem machista é julgado. Olá, pixel art. É isso mesmo que você tá falando, não é mesmo? Afinal de contas, machistas estão falando um monte de merda por aí na internet. Enquanto as feministas querem o quê? Igualdade e equidade entre os gêneros. Não há nada mais justo do que isso, não é mesmo? Então este é o aprendizado que você vai levar para o resto da sua vida. Ai, ai, eu não sei se rio ou se choro. Aline e Cristina, esse é o momento para você fazer as duas coisas. Vamos rir e chorar. Boa, boa. Só agora eu percebi que a voz dela muda do nada. Maria Clara, da onde você tirou? Nossa, realmente. A voz muda do nada. A voz muda do nada. Será que eu devo procurar o médico, Bertô? Alguém chama a polícia? Chamem os tiros, a minha voz muda a cada segundo. Eu não sei o que fazer. Olha, ela voltou ao normal. Nossa, tá normal mesmo agora, né? Agora voltou, não voltou? Caramba, gente. Nunca percebi que a minha voz mudava tanto assim do nada. Bizarro. Meu Deus, que voz fofa. Ai, eu sempre soube que eu tenho uma voz muito fofinha, mas é tão fofinha, tão fofinha, que você vai querer pegar a minha voz, apertar a bochecha da minha voz e dar muito beijinho nela. Porque ela é muito fofinha. Obrigada. Maíra Medeiros tem voz pra fazer anime. Eu acho que você está confundindo de youtuber. Porque, na verdade, o youtuber que tem voz de anime é o minguado. Eu também posso ter uma voz de anime. Se você parar pra pensar que aquele efeito especial de luta sou eu falando... Eu tô usando todos os... Tudo que eu faço pro Bertone, todos os dias, eu tô compilando num vídeo só. Como eu sou ridícula. Se você acha que alguém vai gostar dessa dublagem, se você tem algum amigo que é fã de anime que vai achar minha dublagem legal ou que vai achar uma porcaria, também pode compartilhar falando, olha que porcaria essa dublagem de anime. Porque, gente, temos que assumir que não sou dubladora da vida real, né? Mas já compartilha esse vídeo com ele ali pelo WhatsApp mesmo, rapidinho. É só clicar na setinha que tá assim, ó. É só clicar nesse símbolo que você vai conseguir compartilhar pros seus amiguinhos no WhatsApp esse vídeo. Eita, voz aveludada! Parabéns! Você acha que a minha voz é aveludada? Você acha que a minha voz é macia e gostosa de escutar? Obrigada, Jaqueline Rodrigues. Esse take de voz aveludada é para você. É pra você ouvir com seu fone de ouvido e jamais esquecer dessa voz aveludada. Ela é tão aveludada que provavelmente vai sair um chumaço de algodão da minha boca quando eu terminar esse take. Voz da Maira em inglês é muito linda. Parece voz de aplicativo de curso de idiomas. Hi, Luna Cimento. Welcome to your English course. Basic one, lesson one. Hello. Now, repeat after me. Hello. Hi, nice to meet you. Hi, nice to meet you. Now, it's time for your homework. Homework number one. Let's introduce ourselves. Hello, my name is Maíra. What's your name? Hi, nice to meet you. Do you see the book? The book is on the table. A voz é aguda, mas só fala verdades. Eu queria entender em que momento você acha que a minha voz é aguda. Eu não sei. Ela é aguda? Você tá achando que a minha voz tá aguda? Agora? Ela tá aguda? Isso é aguda pra você? Isso não é aguda pra mim. Só pela sua risada já merece um like. Que vídeo bom. Obrigada, Miluíse. Eu também adoro a minha risada. Eu acho ela uma coisa, assim, super natural. Eu acho que todo mundo tem a risada parecida com a minha, não é verdade? Ai, eu adoro a minha risada. Obrigada. Eu sou da Colômbia. Amo seus vídeos. En serio, queres aprender espanhol? É super fácil. Te amo. Obrigada, obrigada para todas as pessoas que estão assistindo meus vídeos aqui em Nunca Te Perdi Nara. Eu sou Maíra. Eu não sei falar espanhol. Não falo nada. Mas eu falo muito bem. Porque quando eu estava escutando Shakira, sabe Shakira? Estava imitando Shakira muito bom. Percebi que se trocaste, cambiando uma ou duas letritas, hablas um perfeito espanhol. Perfeito para quem não sabe falar espanhol. Pero para as pessoas que sabem, todas percebem nitidamente que não sabes nada. Porque sou uma catástrofe. Um total imitador. Porque não sei nada. Esse cachorro é a coisa mais fofa do mundo. Ainda mais com essa linguinha pra fora. Ai, que saco, meu. Eu sou um cachorro velho. Eu não sou esse cachorrinho bonitinho que vocês ficam achando, não. E eu boto a língua pra fora porque eu sou meio borgalhinha. Eu não tenho os dentes, um da frente. Essa é a verdade. Chorei de rir do cachorro de coelho. Pô, João Carlos Teodoro. Por que você chorou de rir comigo? Isso que a Maíra me faz passar é uma coisa que eu acho uma humilhação. Eu não falo nada porque eu tenho dó dela. Ela acha que tá me agradando, mas na verdade eu tô fazendo papel de trouxa aqui pra mais de um milhão de inscritos dela. Que vergonha. Serve pra ser dubladora do Discovery Channel. É isso mesmo, Letícia. Observe como os héteros se mexem numa festa hétero. Eles se movem dessa maneira porque acreditam que este tipo de dança pode atrair fêmeas. Sim, eles pensam dessa maneira. Eles também acham que a falta de um papo interessante e de carisma pode ser completamente suprida através de um carro importado. Usar carros potentes e importados também é uma maneira do heterossexual padrão disfarçar a falta de um pênis potente ou de uma ereção satisfatória para eles. E é dessa maneira que os héteros saem na balada. Enquanto abraçam os DJs, enquanto erguem as suas taças de bebida, eles acreditam que as fêmeas do local irão se atrair por esse tipo de comportamento. Quando na verdade elas estão dando risada da cara deles. Maíra devia dublar filme. Adoro sua voz. Você viu isso daqui, querida? Isso é a tiara da Pabllo Vittar. Olha isso, é a tiara da Pabllo. Eu não acredito. É isso mesmo. Ai, eu quero colocar no pescoço. Ai, vai ficar lindo no pescoço. Eu tenho certeza. Cala a boca, isso é pra pôr na cabeça. Cala a boca, eu coloco onde eu quiser. Você não sabe nem onde colocar essa tiara. Põe na cabeça. Eu coloco ela pra você. Eu, eu estou linda. Eu posso sentir tudo da Lace e da Pabllo aqui na minha cabeça. Estão me sentindo assim. Eu vou sair. A Pabllo Vittar foi longe demais. Ela está levando a Marilyn de mim. Isso são horas. Faz um ASMR, por favor. Apoie um ASMR da Maíra. Mana, pelo amor dos deuses, unicórnios brilhantes. Faça um ASMR. Só pra gente ver o que acontece. Oi, tudo bem? Oi, menina. Tudo bom? Eu não sei o que as pessoas ficam pedindo pra eu fazer ASMR. Você gosta quando eu falo assim? Ou você prefere quando eu falo desse lado aqui, ó? Você já está com o seu fone de ouvido? Se você está, vem nesse embalo relaxar. Vem que eu vou te mostrar como que eu faço carinho em você. Você gosta de barulhinhos estranhos na sua orelha? Você gosta da suíte Carol? Por que eu gosto? Está vindo um grande helicóptero aqui na minha casa. As pessoas de ASMR também gostam de coisas que a gente alisa. Vamos alisar uma coisa bem estranha para você. Eu vou fazer carinho na Britney Spears de papelão. Britney. Eu vou limpar o nariz da Britney Spears de papelão. E eu espero que você tenha gostado desse ASMR do Nunca Dupitinara. É um ASMR que eu não faço a mínima ideia do que eu estou fazendo. Eu só estou falando. Eu posso comer alguma coisa perto desse microfone também. Clute, 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 clute. Se você gostou desse vídeo e quer ver mais vídeos assim, então é só você se inscrever aqui no Nunca Te Pedi Nada. Tem muito vídeo legal aqui. Pelo menos eu acho legal. Porque eu sou a dona daqui do canal e tenho que achar legal. Porque se eu não achar legal, quem é que vai achar? Tem um monte de gente que acha que me falou que ele é legal. E deixa aqui nos comentários o que você achou das minhas dublagens. Eu quero saber se eu arrasei ou se eu flotei. Foi flop ou foi hino? Porque se você é uma pessoa que gosta de mim mesmo, primeiro você grita hino e dá like no canal e depois você assiste o vídeo, tá, queridos? Mentira, mas se você não for também você pode fazer o contrário. Ou só assistir o vídeo também pode, né? Pode tudo, na verdade. Eu não estou te prendendo a nada. Você é do time de pessoas que acha que deveria ter vídeos maiores no YouTube? Pois então tem um negócio aqui para te presente, tchau. Tem um canal junto com os meninos do Diva Depressão que se chama Filhos da Grávida de Taubaté. Este canal é um canal do nosso podcast. Se você não sabe o que é podcast, a gente fica conversando sobre um assunto durante uma hora. Temos muitas pessoas que são viciadas em Filhos da Grávida de Taubaté e eu convido você para experimentar. É só você clicar aqui na descrição ou aqui e você vai direto para o canal. Como acontece, os nossos episódios de podcast vêm para cá para o YouTube toda quarta-feira. E você pode ir se inscrevendo já, porque não vão ser apenas episódios de podcast. Em breve vamos ter novidades no canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixa de comentar qual foi a sua dublagem preferida. ou se você também gosta de fazer vozes estranhas e tal. Enfim, eu sou essa pessoa que cada hora estou falando com uma voz diferente. Eu não sei por que eu sou assim, mas eu sou assim. Talvez tenha sido muita televisão na infância. Pode ser, gente. Pode ser. Temos aqui indícios que seja. E eu espero vocês no próximo vídeo, que é na terça-feira que vem. Um grande beijo. E eu prometo que eu não vou mais ficar uma semana sem postar, tá? A gente está prometidinho no fundo do meu coração. Beijo, tchau. Tchau.